Bom dia, boa tarde para vocês, saudou ao presidente da CUT, Wagner Freitas, que está aqui conosco, os demais presidentes centrais, todas as centrais sindicais compartilharam conosco e com a presidente da República esse momento importante que, na véspera do 1º de maio, a presidente da República acaba de assinar um decreto constituindo um fórum permanente de debates sobre os temas trabalho, emprego, renda e previdência social. Este fórum de debates, que contará com a participação, todos vocês vão receber a cópia do, não, já receberam, desculpe, já receberam cópia do, vocês vão receber agora a cópia do, por favor, do decreto da presidenta Dilma. Este fórum de debates sobre políticas de emprego, renda, trabalho e previdência social, assinado no dia de hoje pela presidente da República, ele representa o cumprimento de um compromisso de campanha, sinaliza o compromisso da presidenta Dilma Rousseff com o ambiente de diálogo e de respeito com as centrais sindicais. Há uma convocação aberta que inclui ao diálogo as centrais sindicais, as centrais empresariais, todas elas, a representação dos aposentados e o governo. O objetivo desse fórum quatripartite é produzir alternativas que serão apresentadas à presidenta Dilma Rousseff, num prazo de seis meses, a partir da minha coordenação, portanto, a minha responsabilidade é assegurar que nesse prazo de seis meses, todos esses temas referentes às relações de trabalho, a políticas ativas de geração de emprego, a uma avaliação criteriosa das razões da rotatividade do emprego no Brasil e medidas que venham a reduzir o padrão de rotatividade do emprego no Brasil, bem como todos os temas referentes à previdência social orientados pelo critério irrenunciável de sustentabilidade estratégica desse grande fundo dos trabalhadores, que são os fundos previdenciários, nós possamos debater todos os temas que envolvem idade mínima, padrões de contribuição, fator previdenciário, todos os temas estarão abertos no diálogo com este fórum quatripartite. Ao final de seis meses, eu pretendo apresentar um relatório à presidenta Dilma Rousseff do conjunto das propostas construídas nesse espaço. Quero crer e penso que é assim que deve ser compreendido esse gesto, um gesto de reafirmar, de assegurar um compromisso de campanha, um gesto forte no sentido de apostar no ambiente de diálogo, um gesto forte de buscar uma agenda positiva nas relações de trabalho, em todos os mecanismos de sustentação dos grandes direitos sociais conquistados pelos trabalhadores do nosso país. Eu já, a partir da semana que vem, me dedico à organização deste fórum, de tal forma que nós possamos, na segunda quinzena do mês de maio, já iniciarmos o trabalho, os encontros, o trabalho, as pautas e, portanto, cumprirmos integralmente nos prazos a qualidade do trabalho esperada pela presidenta Dilma em relação a esse tema. Nós iremos também convidar a representação do Congresso, os parlamentares para participarem dos momentos importantes, dos momentos do debate em relação a esses temas do fórum. Por fim, registrar aqui a manifestação positiva de todas as centrais sindicais, acolhendo e reconhecendo como muito positivo este esforço que nós estamos fazendo. A presidenta Dilma Rousseff, por fim, mais uma vez manifestou sua preocupação e sua posição em relação às medidas, ou especialmente ao projeto 4.330, aprovado na Câmara e, nesse momento, em discussão no Senado da República. Uma manifestação clara no sentido de entender como positiva a regulamentação da atividade terciarizada no nosso país, mas em nenhum momento aceitar a desconstituição das relações de atividade de fim e meio. Entende que é possível, e o governo, e oriento o governo a acompanhar este debate junto ao Senado, trabalhando numa perspectiva de qualificação deste projeto no Senado da República. preocupada e atenta à não redução dos direitos dos trabalhadores. E a presidenta da República fez esta menção de uma forma muito clara a toda a representação das centrais sindicais no dia de hoje. Por fim, no momento em que nós saudamos os trabalhadores pelas conquistas acumuladas ao longo desses anos, é importante renovar um grande compromisso da presidenta Dilma Rousseff, que será ratificado e fortalecido, que foi o grande movimento que a presidenta já fez ao encaminhar para análise do Congresso Nacional sua proposta de valorização do salário mínimo, também aqui um compromisso de campanha, de assegurar até o ano de 2019 a correção do salário mínimo da inflação, correção integral da inflação e incorporação do aumento do PIB, da produtividade no salário mínimo, assegurando, portanto, o aumento do poder de compra do salário mínimo e assegurando a valorização do salário mínimo até 2019, com impactos altíssimos e positivos no mercado de trabalho, na renda dos trabalhadores, na remuneração dos aposentados do nosso país. Portanto, essas são as primeiras palavras que eu quero manifestar a todos vocês. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todas e a todos. A CUT aceita o convite de participar do fórum e as demais centrais sindicais também. Nós achamos que foi importante a presidenta trazer para a mesa de negociação a discussão sobre a questão previdenciária brasileira. Isso é um avanço. Nós esperamos que nesses seis meses a gente tenha uma solução para isso, que esse fórum efetivamente gere uma proposta, que essa proposta vire lei. Porque nós precisamos estabelecer os direitos previdenciários para todos os trabalhadores e trabalhadoras brasileiras. Primeiro, o que a CUT vai discutir nesse fórum? Fundamentalmente o fim do fator previdenciário. Nós entendemos que esse é um momento adequado, porque vai ser um fórum tripartite, quadripartite, vai ter o governo, os centrais sindicais, os trabalhadores nativos, os trabalhadores aposentados e os patrões. Então, o que a CUT vai discutir, como já discutiu no Fórum Nacional do Trabalho, no início do governo Lula, o fim do fator previdenciário. E essa herança horrorosa que faz com que os trabalhadores tenham que trabalhar mais para se aposentar, e quando se aposenta, ganham menos. Nós saudamos a presidenta Dilma nesse sentido, que é na mesa de diálogo e na mesa de debate, é que nós temos que resolver o problema. Também questionamos diretamente a presidenta Dilma e os ministros que estavam lá presentes, que nós achamos que a 664 e a 665, na opinião da CUT e das centrais sindicais, deveriam ser trazidas para esse fórum de debate. Porque ela também tem a ver com a questão de direitos sociais, já que a própria presidenta disse que esse fórum, além de discutir previdência, da forma que o ministro aqui disse, também vai discutir e regulamentar direitos trabalhistas, outros, importantes no Brasil. E nós estamos dizendo, ao mesmo tempo que nós achamos que foi uma ótima iniciativa, às vésperas do 1º de maio, a presidenta chamar o fórum, convocar o fórum, seria uma iniciativa mais importante ainda se ela retirasse do trâmite do Congresso Nacional, a 664 e a 665, e trouxesse esse debate também para o fórum, para ser acordado diretamente entre as partes. Porque na nossa avaliação, a medida 664 e a 665, retira direito dos trabalhadores e das trabalhadoras. E a presidenta tem compromisso e reafirmou hoje de não retirar direito. Ela não tem essa interpretação, ela acha que são apenas ajustes de distorções. O que nós temos, a divergência, é que nós achamos que ajustes de distorções ou não, nós achamos que é tirar direito, tem que ser discutido diretamente na mesa, democraticamente, junto com as demais discussões. Fique claro que para centrais sindicais, fundamentalmente para a CUT, é oportunidade de nós conseguirmos acabar com o fator previdenciário e estabelecermos outras conquistas para os trabalhadores. Também nós falamos hoje sobre o 43-30. E o 43-30, a presidenta colocou o que o ministro disse aqui, que não pode retirar direito da classe trabalhadora, não pode aparecer como uma reforma trabalhista às avessas. Uma coisa é regulamentar os 12,7 milhões de trabalhadores terceirizados que existem hoje. A CUT topa, se o governo chamar essa discussão, se o Congresso chamar essa discussão, nós topamos regulamentar os 12,7 milhões que existem hoje de terceirizados, porque eles são precarizados, têm condições piores que os trabalhadores que têm contrato primário. Agora, o 43-30 não fala disso. O que ele fala é da possibilidade de terceirizar toda atividade de fim. Ou seja, vai transformar os outros 40 milhões de trabalhadores que têm contrato primário, interseirizado e precarizado. Este é o grande problema, tem que separar as coisas. Por isso que, inclusive, nós solicitamos no Senado Federal que o Senado apresente, traga para si a discussão sobre esse assunto e apresente, a partir do Senado, uma proposta para regulamentar os 12,7 milhões. Esta é a nossa reivindicação. Aí a CUT vem para o debate. Mas tire das nossas vidas essa absurda proposta de poder terceirizar em atividade fim. Porque, eu repito, se terceirizar em atividade fim, os senhores e senhoras, meus companheiros jornalistas que estão aqui trabalhando agora, cinegrafistas, e todos os outros trabalhadores brasileiros que têm contratação direta, serão demitidos. E o patrão vai contratar uma empresa terceirizada para fazer o trabalho de vocês, pagando para esse trabalhador metade do que ele ganha, fazendo com que ele trabalhe um horário maior do que vocês trabalham. Inclusive na categoria jornalista. Inclusive. E em todos os outros. Quem é que acha mesmo que um banco, um banqueiro, vai manter os bancários todos contratados diretamente, se ele pode demitir-os e contratar uma empresa terceirizada para fazer o serviço, pagando metade do salário? Por isso que não pode ter terceirização em atividade meio. A presidenta diz que acha que tem que ter regulamentação, em atividade fim. A presidenta diz que tem que regulamentar a terceirização e a pecarização, mas não na atividade fim. Nós também falamos hoje, eu queria aproveitar esse momento para fazer uma comparação entre o procedimento que está tendo a presidenta da República, trazendo para discussão, num fórum quadripartite, as discussões previdenciárias, ou seja, dialogando. E o diálogo é, pressupõe isso, você é contra, a favor. Totalmente diferente, é uma denúncia que eu tenho que fazer ao Brasil, da posição do governo do Estado do Paraná e do governo do Estado de São Paulo, que tem uma greve de professores acontecendo, e ontem o que aconteceu em Curitiba foi um genocídio à democracia. As professoras foram agredidas, são 147 professoras e professoras agredidas, pessoas ainda hoje em hospitais, onde a polícia do Estado do Paraná deveria ser denunciada pela Lei Maria da Penha, já que agrediu as mulheres trabalhadoras e os homens também, mas fundamentalmente as trabalhadoras que foram agredidas, recebidas com bala de borracha, com bala de bolinha de gude, pasmem, com atirador de elite colocado em cima de prédio, cachorros, helicópteros, como se ali estivesse um aparato de guerra. Então, é um absurdo o atentado contra o direito de greve, de manifestação, e que foi feita pela polícia do Paraná. Ontem eu quero protestar e dizer claramente, e fizemos essa solicitação à presidenta Dilma, que o governador Beto Richa receba os professores em negociação, receba a CUT, porque é um absurdo numa democracia, aconteceu o processo de greve, e o poder público se quer atender, atender para negociar. A mesma denúncia do governo do Estado de São Paulo, seu Geraldo Alckmin, são 50 dias de greve dos professores da rede estadual de ensino, e nenhuma negociação. Quem está me ouvindo agora, saiba que em São Paulo, o seu filho está sem ir na escola, porque o Geraldo Alckmin não chama os professores para negociar. E como é que os trabalhadores, professores, vão sair da greve, ou não, se não tem o processo negociado, se não tem negociação. Então, esse tipo de postura do Beto Richa, em Curiú, no Paraná, e do Alckmin, em São Paulo, só incentiva o conflito, e o conflito não traz solução. Então, nós estamos achando que tem que ter uma intervenção, e pedimos à presidenta Dilma, que ela provavelmente vai pedir para o ministro da Educação, que intervenha, no sentido de que se abra o diálogo, tanto na greve dos professores da rede estadual de ensino de São Paulo, quanto na greve dos professores da rede estadual de ensino no Paraná, e que não haja violência. Você não pode trabalhar a professor, bater em professor, bater em professora, é mais ou menos como bater na mãe, bater no pai. Não tem que ter violência em categoria nenhuma, mas com professores é pior ainda. E tanto em São Paulo, porque também houve agressão aos nossos manifestantes em São Paulo, como no Paraná, houve um absurdo em relação a isso. E fique claro que nós vemos com bons olhos esse fórum, mas que, repito, da mesma forma que nós somos contra o 4330, e vamos fazer, se for necessário, uma greve nacional no Brasil para impedir essa atrocidade contra vocês que trabalham, nós também achamos que a 664 e a 665 retiram direito, e deveria ser trazido para esse fórum de discussão, e que se nós fizermos uma greve nacional contra o 4330, também será a 664 e a 665 foco da nossa greve. E convidamos e convocamos todos os trabalhadores a estar presentes nas manifestações de 1º de maio, que acontecerão no país inteiro. E esse ano, 1º de maio, será 1º de maio, como sempre foi, de mobilização dos trabalhadores para manutenção dos seus direitos. Veja bem, se acontecer, se o Senado aprovar o 4330, como a Câmara aprovou, simplesmente é rasgar todos os direitos trabalhistas, é rasgar a carteira de trabalho, é rasgar a CLT, é acabar com as férias, o 13º salário. Não é verdade que algumas medidas que foram colocadas no corpo do projeto garantam a representação sindical, não têm essa garantia, fundamentalmente, se pôr e tiver a terceirização e atividade fim. Foram esses temas. No final, nós solicitamos à presidenta Dilma que se manifeste e mande um recado para os trabalhadores no 1º de maio, dizendo que no governo dela não há retirada de direitos. A presidenta nos disse que vai fazer isso por rede social, para atender uma quantidade muito grande de trabalhador, mas vai se pronunciar, enfim, para os trabalhadores. Eu espero que ela fale que o governo é contra o 4330, porque retira direito dos trabalhadores, e que a 664 e a 665 venham para discussão nessa mesa, que seria importante para todo mundo. Boa tarde, ministro. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Filipe Matoso, do Portal G1. Ministro, são duas perguntas para o senhor. A primeira é a seguinte. Desde o início do ano, o senhor, o ministro Gabas, o ministro Barbosa, têm se reunido com as centrais sindicais para discutir as MPs 664 e 665. Diante da afirmação do presidente da CUT de que a CUT pode fazer uma greve nacional, inclusive em razão dessas duas MPs, e a CUT pede ao governo para retirar de trâmite do Congresso Nacional essas duas MPs, qual é a posição do governo? É a primeira pergunta. A segunda. Hoje, o presidente do Congresso, Renan Calheiros, disse que é uma situação ridícula a presidente não se pronunciar em cadeia nacional de rádio e TV no 1º de maio. O que o governo tem a dizer sobre isso? Obrigado. O governo entende, e a presidenta Dilma renovou isso como fundamental para o país a aprovação das medidas provisórias 664 e 665, como de resto, os outros projetos encaminhados pelo governo para o necessário ajuste fiscal. 664 e 665 são medidas que tratam de coibir exceções, excessos, desculpe, coibir excessos, distorções e preservar direitos trabalhistas às questões previdenciárias. O governo saúda como positiva aprovação pela comissão especial no dia de ontem, de relatório referente à medida provisória 665. O Congresso Nacional debate, discute, qualifica, cumpre o seu papel. E é fundamental a aprovação destas medidas para o nosso país, para a preservação de direitos e os fundos previdenciários e sociais. E nós achamos que esta aprovação, no dia de ontem, é uma sinalização positiva e correta que o Congresso Nacional realiza. E estamos trabalhando, sim, para que já na próxima semana esses relatórios sejam encaminhados para apreciação na Câmara Federal e no Senado, da mesma forma com a aprovação da comissão especial da medida provisória 664. É muito importante para o país que essas medidas sejam aprovadas e aperfeiçoadas, como é natural e positivo, no processo democrático pelo Congresso. O fórum é um espaço paralelo. O fórum foi construído pela presidenta Dilma, a partir de hoje, seja por um compromisso firmado durante a campanha, seja por aquilo que foi renovado ao longo desses meses pelas centrais sindicais. A experiência que nós tivemos ao longo desses meses foi exatamente a necessidade de que se construíra um espaço de diálogo e de construção de políticas públicas para além daquelas políticas que estão sendo tratadas nessas medidas provisórias. São medidas estratégicas, são medidas estruturais, são pontos que foram apresentados pelas centrais durante esse debate. Um dos temas é a necessidade e a urgência de compreendermos e incidirmos sobre o padrão altíssimo de rotatividade do emprego no nosso país. Esta rotatividade não interessa aos trabalhadores, provoca insegurança e instabilidade, não interessa à economia brasileira, reduz eficiência e qualidade na atividade econômica do nosso país. Pensar políticas ativas de geração de emprego, pensar políticas mais fortes no sentido de assegurar que todo o trabalho seja um trabalho com carteira assinada, com registro formal. O Brasil do século XXI não consegue, não vai conviver com o trabalho informal, com o trabalho irregular, com o trabalho que retira direitos dos trabalhadores onde a lei não é cumprida. Portanto, há uma agenda positiva para o futuro, buscarmos alternativas de ampliação da produtividade da economia brasileira, não a partir da redução de salário, mas da qualificação de relações de trabalho, da qualificação daquele que trabalha, dos investimentos em educação. Portanto, a presença Dilma está muito segura de que este espaço agrega novas agendas, novos temas e constrói uma agenda positiva para as relações de trabalho do nosso país. E por isso o fórum se apresenta como um espaço paralelo de futuro em relação às medidas provisórias e todos os outros temas referentes à previdência social. Previdência social são fundos que fazem parte do grande patrimônio dos trabalhadores. Nós temos responsabilidade de preservarmos estes fundos, preservarmos estrategicamente estes fundos e as iniciativas que fazemos estão exatamente nessa direção. Acreditamos numa grande presença da representação empresarial, dos aposentados e volto a insistir, já começo a organizar este fórum na semana que vem e vou apresentar, sim, em seis meses, um relatório para a presidenta Dilma Rousseff e tenho certeza um relatório positivo de importantes bases para novas políticas públicas que qualificam o mercado de trabalho para o nosso país. O Brasil, que a presidenta Dilma trabalha e quer, é um Brasil com emprego, com trabalhos qualificados, com renda distribuída em todo o nosso país, com trabalho digno, com direitos assegurados ao seu povo trabalhador. E o fórum é um instrumento para que nós possamos caminhar nessa direção. O presidente Dilma Rousseff vai se manifestar em relação ao 1º de maio, vai falar com os trabalhadores e trabalhadores do nosso país, sim, através das redes sociais, de um conjunto importante de meios de comunicação que ela já está utilizando e vai utilizar durante todo o dia de hoje. Ministro Miguel Rossetto, boa tarde. Meu nome é Rafael, sou repórter do jornal Estado de São Paulo. Eu tenho duas perguntas dirigidas para o senhor. A primeira é que, voltando à questão do pronunciamento, a presidente desistiu de fazer o pronunciamento e a oposição critica o governo de não ter o que mostrar para os trabalhadores. Eu queria saber se na avaliação do senhor, esse fórum que foi instituído hoje com a santa do decreto, é um, abre aspas, um prêmio de consolação para os trabalhadores, já que o governo não cedeu em vários pontos, como até mesmo a mera discussão das medidas provisórias no fórum. E minha outra pergunta é que o presidente do Senado, que supostamente é um aliado do governo, disse, abre aspas, não podemos ter medo das panelas, temos que ouvir o que elas têm a dizer. Fecha aspas. Eu queria ouvir do senhor se o governo, da presidente Dilma Rousseff, tem medo das panelas. Eu quero reafirmar o que já disse. A presidenta Dilma tem falado e vai falar com os trabalhadores e trabalhadoras, homenageando o 1º de maio, como o dia dos trabalhadores e das trabalhadoras, homenageando aqueles que trabalham, produzem a riqueza do país, homenageando o conjunto das conquistas históricas e renovando o seu compromisso com os trabalhadores e as trabalhadoras desse país. Fala, falou, fala e continuará falando. E hoje irá falar através de um conjunto importantíssimo de instrumentos de comunicação com os trabalhadores e trabalhadoras. Este governo vai comemorar, a presidenta Dilma irá comemorar com os trabalhadores a garantia da valorização do salário mínimo. Tema dos mais importantes aos trabalhadores, trabalhadoras, aposentados e pensionistas e aposentadas. O Brasil é um daqueles poucos países que assegura a valorização do salário mínimo, que é a base da renda para milhões e milhões de trabalhadores nativa e aposentados. E a presidenta Dilma Rousseff vai compartilhar hoje e comemorar a iniciativa, hoje a análise do Congresso, a sua iniciativa, cumprimento de compromisso de campanha, para assegurar para os próximos quatro anos, até 2019, a garantia de um salário mínimo valorizado em poder de compra, ampliado, inflação, mais aumento da produtividade da economia. Vai comemorar também suas iniciativas em relação a um conjunto importantíssimo de medidas, todas elas em benefício dos trabalhadores. Portanto, é assim que ela vai se comportar, como tem se comportado de uma forma muito positiva. O fórum faz parte de uma outra medida, de mais uma medida, que traduz um compromisso assumido com as centrais sindicais durante a campanha eleitoral e traduz o compromisso de um diálogo permanente da presidenta Dilma na construção de políticas públicas positivas para o nosso país. A última pergunta, por favor. Pois não. Ui, desculpa. Claro que não, o governo não teme. O governo fala, se manifesta, pronuncia, tem iniciativas positivas e, seguramente, com maior impacto, esse extraordinário compromisso de renovação, da valorização do salário mínimo para os trabalhadores brasileiros. O governo respeita a democracia, respeita manifestações. O governo, ao mesmo tempo que respeita as manifestações democráticas do nosso país, preserva e estimula um processo permanente de diálogo em cima dos temas centrais do povo brasileiro. Ministro, Marina Mota, da TVCNT. Boa tarde. Foi falado na reunião, eu queria saber se foi falado na reunião sobre o relatório do ajuste fiscal das medidas provisórias, se já existe uma possibilidade de negociação no sentido do que está encaminhado no Senado, que via ir para um meio termo. E queria saber do Wagner se causou estranheza nas centrais o cancelamento do pronunciamento da presidente e também como é que está essa negociação em relação ao ajuste fiscal, se o relatório aprovado no Senado se contempla de alguma maneira. Olha, gente, a posição da CUT é muito clara. Nós já dissemos isso para a sociedade e para os trabalhadores. Nós não temos concordância com o texto das medidas provisórias, 664 e 665. Porque achamos que elas, inclusive, não poderiam e não deveriam ser apresentadas num clima de ajuste fiscal. O que nós achamos é que, se tem distorções, vamos trazer para a mesa de negociação dentro de todo o complexo da discussão previdenciária e negociar isso com as centrais. É, portanto, por isso que nós temos essa visão e, mesmo que você possa ter modificações, eu espero que tenhas muitas no Congresso, no final das contas, acaba que foi retirada de direito dos trabalhadores. Agora, este fórum que a presidenta estabelece hoje, nós saudamos bastante, porque estabelece um processo de diálogo onde as centrais sindicais que representam os trabalhadores têm condição de dar sua opinião sobre esse tema. E eu acho que nós podemos ter frutos positivos disso. O motivo da reunião de hoje foi a presidenta apresentar a criação desse fórum e que a CUT vê, obviamente, com bons olhos. Claro que quando a gente tem a oportunidade de falar com a presidenta da República, a gente apresenta sempre toda a pauta sindical, é normal. Nós apresentamos para ela de novo, que é o fim do fator previdenciário, a redução da jornada de trabalho sem redução de salário. Dissemos, sua presidenta, que é importante fazer um fórum também para discutir o direito de negociação dos trabalhadores de serviço público, que talvez não tivéssemos, por exemplo, uma greve de 50 dias em São Paulo, se fosse obrigatório o processo de negociação, porque hoje não é. Hoje os trabalhadores de serviço público fazem 20 dias de greve, 30 dias de greve, só para abrir o processo de negociação com o Estado, com o governo federal ou com o município. Isso é um absurdo. Então, apresentamos as nossas reivindicações em relação aos trabalhadores do campo e tudo mais. E falamos também, obviamente, dessa questão do 4330. e o que é importante é essa posição, porque o governo e as centrais têm solicitado muito o governo ter essa posição firme contra a terceirização e a atividade fim. Porque nós sabemos que vai ser uma disputa muito grande na sociedade brasileira, porque o único sentido que tem o 4330 é poder libertar, liberar a terceirização e a atividade fim. tanto que eu quero saber se os empresários ou os defensores do 4330 do texto topam retirar o artigo segundo, que fala da terceirização e a atividade fim. Isso não topam, que é regulamentar a terceirização e a atividade fim. Isso nós não vamos fazer. Mas, do ponto de vista da presidenta, chamar esse fórum, nós achamos importante estarmos presentes e vamos trazer nossa proposta. E a primeira dela vai ser o fim do fator previdenciário, que é uma das questões que mais assola os trabalhadores, mais dificulta a luta dos trabalhadores. Não contempla a CUT. Nós estamos claramente dizendo isso. Porque se tivesse tido um processo, por exemplo, de negociação, eu estou até entendendo que o governo está dizendo que não pode trazer agora para esse fórum, até porque está transcorrendo a votação lá no Congresso. Mas o correto teria sido feito, ter sido chamado esse fórum que nós louvamos antes e neste fórum, dentro deste fórum ou de outro espaço democrático, como já tinha acontecido, fazer as tais, corrigir as tais distorções que o governo quer fazer. Por exemplo, se acaba o fator previdenciário, se acaba o fator previdenciário, que é um grande ganho para os trabalhadores, as centrais têm muito mais condição de negociar outras questões do que sem acabar o fator previdenciário. O grande problema nosso é que nós não concordamos com essa forma, porque se faz pura e simplesmente a discussão das medidas sem o fim do fator previdenciário, a CUT não tem e não vai fazer discutir com o trabalhador que isso seja benéfico para ele, porque não é. Agora, se acaba o fator previdenciário e dentro de uma negociação, e negociação é isso, você faz ajustes que o governo entende que deva ser feito e alguns até, as próprias centrais também entendem, aí é outro patamar de negociação, que seria de ganho para os trabalhadores. Essa seria a política do ganha-ganha. Eu solicitei para a presidenta Dilma que ela faça o pronunciamento. Ela está dizendo que vai fazer o pronunciamento via internet, redes sociais. Sempre foi feito... Eu acho que deveria ser feito via redes sociais, eu acho que atende uma grande quantidade de trabalhadores, mas não atende a todos, não são todos que têm acesso à rede social. Então, o que seria importante que ela tivesse feito de uma outra forma, mas o que nos importa mesmo é o que a presidenta vai falar. Porque se ela se colocar, como nós entendemos que seja importante, não permitindo que haja retirada de direito dos trabalhadores, dizendo, por exemplo, que não pode terceirizar em atividade fim e que tem que regulamentar até os terceirizados, mas não pode terceirizar em atividade fim e que no governo dela não tem retirada de direito, aí vai contemplar a CUT, aí não interessa a forma, interessa o conteúdo. Presidente Wagner, por gentileza, o senhor falou, propôs que o governo federal faça uma intervenção nas greves do Paraná em São Paulo, em que termos exatamente isso foi proposto, como que a presidente reagiu ou respondeu a essa solicitação? Ministro, também por gentileza. Deixa eu, eu quero responder ali a pergunta da colega, eu quero renovar. As medidas provisórias preservam direitos para o governo, corrigem excessos e distorções e são fundamentais que sejam aprovadas pelo Congresso Nacional com os ajustes que são próprios da atividade parlamentar. Preservam a essência das medidas, a exemplo do que foi feito na comissão especial que analisou a medida provisória 665. Então é muito importante, o governo está totalmente empenhado, atento a uma tramitação adequada e rápida dessas medidas provisórias da mesma forma como o PL da desoneração sobre a Folha, o PL que trata do financiamento da Previdência Social. É muito importante para o país ao mesmo tempo que este fórum é criado. O país tem uma grande agenda de futuro. O país tem uma enorme agenda positiva que a presidenta Dilma, que o governo, que as centrais têm de comum acordo. Nós temos que pensar uma economia forte, produtiva, eficiente, moderna. Esta economia que seja capaz de assegurar emprego, renda, ofertar serviço, qualidade ao povo Brasil, em todas as regiões do Brasil, ela tem que oferecer empregos de qualidade, trabalho a todos, emprego a todos, emprego com qualidade. Esta é a agenda que o fórum inaugura de uma forma muito positiva e que nós vamos trabalhar intensamente para a construção desta agenda de futuro. O fórum é um instrumento para caminharmos para a frente e não para aceitarmos um retrocesso naquilo que o país já construiu e que representa um estágio positivo para todos nós. O governo respeita todas as manifestações, faz parte da democracia brasileira e, portanto, vai, sim, se manifestar através das redes sociais, de todos os instrumentos que dispõem para se comunicar neste momento com os trabalhadores. eu desconheço, eu desconheço. Não, não foi feito durante a reunião, foi feito ao fim da reunião, porque nós temos onde escalar, para o ministro, de tanto o governo do estado do Paraná quanto o governo do estado de São Paulo, tem um problema social nos dois estados de uma greve de um setor importante que é o da educação. e o que nós estamos solicitando é que nós, o governo do estado do Paraná e de São Paulo, se nega a receber os trabalhadores para uma negociação, não é nem para atender a reivindicação. E aí, eu, particularmente, fiz uma solicitação para a presidenta, como mandatária máxima do Brasil, que solicite, e ela, como intermediadora dos interesses dos trabalhadores, que os dois governos recebam a representação dos trabalhadores para um processo de tentativa de entendimento e diálogo. Foi isso. Só isso. Foi uma solicitação nossa. Ministro. Não respondeu. Depois deve-se responder isso diretamente para os ministros como fazer. Ministro, Rony Ara, da TV Globo, tudo bem? Quando a presidente fala em defender a diferenciação da atividade de meio da atividade de fim, a gente pode dizer que ela é contra a terceirização da atividade de fim? Ela é contra a generalização do instrumento de terceirização. O presidente é muito clara. Ela entende que é positivo a regulamentação das atividades terceirizadas hoje. É muito positivo esse movimento. Demonstra a sua contrariedade e grande preocupação com a generalização para todas as relações de trabalho desse instrumento por conta de possíveis perdas de direitos, desorganização dos trabalhadores, dos contratos coletivos da organização sindical. Entende que isto não é positivo para o país. Muito obrigado. Então, gente, um abraço para vocês. Feliz primeiro de maio dia dos trabalhadores e das trabalhadoras para vocês. Obrigado. Junkin. Essa foi a entrevista concedida pelo ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto, e pelo presidente da CUT, Wagner Freitas. O ministro Miguel Rosseto falou sobre o decreto assinado hoje pela presidenta Dilma Rousseff, que cria um fórum de debates entre representações de trabalhadores, empresários e governo. Segundo o ministro, após seis meses, será apresentado um documento final com o resultado desse diálogo. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.